Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Carlos, vocês, na sede nova, aqui no antigo Colégio Tiradentes, o que muda agora com essa mudança de vocês? Na verdade, nós estamos instalados aqui já tem quase um mês, acabando, ainda estamos com um pouco da reforma para terminar, mas para nós foi muito bom a sede, porque hoje a superintendência tem uma sede própria, onde a gente possa trabalhar, sabendo que nós vamos ficar pelo tempo que der. E assim, a superintendência é que o espaço é muito melhor, o pessoal tem vindo aqui, a gente tem feito arborizado, bem gramado aqui, então é um lugar diferenciado. E acredito que para nós foi um ganho muito grande que nós tivemos com essa troca, o Tiradentes hoje funciona no antigo Polivalente, que o espaço é muito maior. Temos aqui um Polesportivo, que para nós está servindo até de estacionamento, onde os carros ficam também na sombra. E assim, o espaço aqui é enorme, é um espaço muito grande, mas para te falar a verdade, não sobrou espaço, ocupamos todos os espaços, porque também a superintendência trabalha muito com arquivo, e muitos servidores, então, nós ocupamos os espaços que a gente tinha aqui, que temos aqui no antigo Tiradentes. Mas assim, com um espaço maior, onde as pessoas possam ficar mais bem aconchegadas. Aqui, nós atendemos das 7h30 às 18h, sempre tem alguém atendendo, e o nosso trabalho é juntamente com as escolas, com a direção da escola, os funcionários, onde as demandas que a secretaria propõe, a gente manda para a escola, e vamos acompanhando todas as demandas. E também, assim, acompanhando também a parte de pessoal da escola, aqui a superintendência tem a parte financeira, a parte pessoal, toda a parte pedagógica, principalmente, temos o pessoal pedagógico que dá o suporte para a escola. Então, o nosso objetivo é esse, é dar o suporte para a direção, funcionários, e todo o corpo docente da escola. E a gente está aqui trabalhando junto, tem uma parceria muito grande. Além disso, nós trabalhamos com os municípios também. Temos uma parceria com os secretários municipais, ajudando, auxiliando. Então, e mesmo com as escolas particulares também, os nossos inspetores, eles acompanham. Então, há esse acompanhamento de todas as esferas da educação. Inclusive, estamos com uma reforma que não terminou ainda, mas já queríamos passar para cá e nós já vimos. Então, foi todo adequado, porque a rede lógica, por exemplo, porque nós, as salas, todo mundo tem um computador. Tivemos que fazer uma rede lógica nova. Então, mas agora, assim, tranquilo, a gente está aqui muito bem aconchegado aqui. Isso aqui é para o resto da vida. Na verdade, hoje, inclusive, tem uma manifestação aqui na porta, mas, assim, muito passiva. A gente tem um contato muito direto com o presidente, com o Ricardo Sindhuti. Então, temos um diálogo muito, assim, aberto entre a superintendência e também a Sindhuti. Na verdade, todas essas demandas do Sindhuti, elas vêm para a Secretaria de Estado da Educação. Nós não temos autonomia para falar para eles, não, vocês têm que parar, vocês não. De maneira alguma. Não somos também contra, de maneira alguma, também não somos contra a greve, não, porque a gente sabe que é um momento que tem de reivindicar os salários, reivindicar os direitos. Também não somos contra, não. Mas estamos aqui para cumprir o que a Secretaria nos manda. E espero que, em breve, a gente, é claro que a gente espera que, em breve, seja feita essa negociação. Eu sei que eles vão para Belo Horizonte hoje, amanhã tem um novo movimento lá. E quem sabe, às vezes, agora saia alguma coisa e que eles possam voltar. Porque a gente sabe que os nossos alunos estão ansiosos também. Mas, assim, nós não temos nada contra a greve de maneira alguma. A gente está aqui, é claro que a pessoa tem livre espontaneidade para ele, possa, querer ou não, aderir à greve. Enquanto superintendência, enquanto escola. Agora, a nossa função depois é fiscalizar para que pague, porque esse aluno não tem prejuízo. Porque nós temos 200 de eletivos e esses 200 de eletivos têm que ser cumpridos. Mas isso aí a gente sabe que sempre tem feito e sempre tem organizado dessa maneira. Agora, esperar o que a secretaria vai, o que o governo vai negociar com eles. E a gente espera que, em breve, tudo possa voltar ao normal. Nós temos escola que está totalmente paralisada. Temos escolas que estão meio a meio, quer dizer, um pouco de funcionários paralisados, outros trabalhando. E temos escolas também que não paralisaram. E continuam. Mas, assim, tem um grande número, sim. Não só aqui em Patos, mas em toda a nossa regional. Nós atendemos 14 municípios. Desses 14 municípios, uma parte grande deles também tem os professores que aderiram à greve. E agora, a nossa esperança é que isso faça essa negociação e que a gente possa voltar ao normal. E agora, a nossa esperança é que a gente possa voltar ao normal. E agora, a nossa esperança é o seu lugar. E agora, a nossa esperança é que a gente possa voltar ao normal.